Olá pessoal, olha só esse sorvete caseiro de marapujá, mega cremoso, refrescante e o melhor, super fácil de fazer. Hoje vou te ensinar o passo a passo de como fazer sorvete de marapujá com gelatina. E se você seguir certinho, vai ter um resultado incrível aí na sua casa. Então quer aprender a fazer sorvete caseiro que rende muito e derrete na boca? Fica comigo até o final desse vídeo. O primeiro passo da receita é dissolver um sachê de gelatina com 250 ml de água quente. Aqui eu usei o sabor de marapujá, mas pode escolher o sabor que preferir. Agora vou transferir por liquidificador, juntamente com 250 ml de água fria, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e uma colher de sopa de liga neutra. A liga neutra é o que vai ajudar o sorvete caseiro a não formar aqueles cristais de gelo, deixando ele bem cremoso. Mas se você não tiver, pode fazer sem, só que o sorvete pode cristalinizar um pouco. Agora é só bater por um minuto no liquidificador. E para acentuar ainda mais o sabor do marapujá, vou colocar uma polpa que é totalmente opcional, só que eu não vou triturar muito ou assim metinha. Eu vou usar mais um nó de pulsar mesmo. Mas se você não gostar de sentir, pode triturar bem mais. Depois de bater, vou colocar nesse recipiente e aí eu levo para a geladeira até ficar numa consistência de uma mousse. Vai ficar na geladeira mais ou menos de 6 a 8 horas. Bom pessoal, então depois de 6 horas a mistura ficou assim. Pode perceber que fica numa consistência de uma mousse. Vou transferir agora para a batedeira e em seguida acionar o último ingrediente. Aqui a gente vai usar meia colher de sopa de emulsificante, que vai deixar o sorvete de maracujá ainda mais cremoso e com bem mais volume. Então vocês vão perceber que na medida que a gente vai batendo, ele vai triplicar de volume. Nessa receita, ela rende aproximadamente 3 litros de soveja, pode ir até um pouco mais. Então nessa etapa, vamos bater por 7 minutos. E na medida que a batedeira vai trabalhando, vocês podem perceber que vai ficando bem mais volumoso. Então como eu disse, a receita ela rende 3 litros e é ideal para você que tenha família grande ou quer fazer várias poções. E se quiser, pode até colocar as raspas de chocolate, que vai ficar delicioso. Bom, então depois de 7 minutos vai ficar assim, super cremoso. Vou transferir para esse pote de sorvete que tem capacidade de 2 litros e o restante eu vou colocar numa travessa. Depois disso, é só colocar no freezer, deixando na temperatura máxima para filmar bem. No meu caso, eu deixo na geladeira mais ou menos umas 16 horas, porque meu freezer é mais limpo. Mas esse tempo pode variar. O importante é deixar no freezer até o sorvete ficar bem fir. E olha só como ficou. Esse sorvete de maracujá está super cremoso, com aquele gostinho azeitinho de maracujá bem leve. E o melhor, derrete na boca. Imagina você servindo essa deliciosa sobremesa depois de um almoço ou um dia quente. Não tem que exista. Então separa os ingredientes e faz aí na sua casa. Depois volta aqui e me conta nos comentários como ficou. E se quiser, pode variar nos sabores. Dê uma olhada aqui na playlist que eu vou deixar nos comentários de sorvetes caseiros. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou da receita, se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe para todo mundo que ama sorvete. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.